A CIDADE NO BRASIL Por sobre as ondas do mar Sete anos e um dia, ô tolinda Por sobre as ondas do mar Já não tinha o que beber Nem tão pouco que manjar Matamos o nosso galo, ô tolinda Que tinha para cantar Matamos o nosso galo, ô tolinda Que tinha para cantar Vai lá pra cima, gageiro Meu gageirinho real Vê se avista terra espanha, ô tolinda Areias em Portugal Vê se avista terra espanha, ô tolinda Areias em Portugal Não avistei terra espanha Areias em Portugal Há visto espadas de fogo, ô tolinda Prontas para te cravar Também avisto três moças Debaixo de um parreirão Uma tecendo ouro fino, ô tolinda Outra paz fina, ô tolinda A mais chiquitinha, ô tolinda A procurar de um vedal Todas três são minhas filhas Todas três hei de lidar Uma para te vestir, ô tolinda Outra para te calçar A mais chiquitinha, ô tolinda A mais chiquitinha, ô tolinda A mais chiquitinha, ô tolinda Para contigo casar Eu não quero tuas filhas Nem tu não mais te me dar Só quero a nau catarineta, ô tolinda Para no mar navegar Só quero a nau catarineta, ô tolinda Para no mar navegar Para no mar navegar Viva a nau catarineta Com toda tripulação Lidamos todos vitória Vitória, meu capitão Litamos todos vitória Vitória, meu capitão Viva a nau catarineta Com toda tripulação Needamos todos vitória Vitória, meu capitão Lidamos todos, vitória, vitória, meu capitão Viva a Nau Catarineta, com toda a tripulação Lidamos todos, vitória, vitória, meu capitão Viva a Nau Catarineta, com toda a tripulação Lidamos todos, vitória, vitória, meu capitão Lidamos todos, vitória, vitória, meu capitão Viva a Nautacatarineta com toda a tripulação Lidamos todos, vitória, vitória, meu capitão Viva a Nautacatarineta com toda a tripulação Quando o mar quebra na proa O Ipá Da sanal catarineta Tenho saudades da terra O Ipá Da querida Julieta O Ipá O Ipá Olha as ondas do mar Vão quebrar O Ipá O Ipá Olha as ondas do mar Vão quebrar Deitamo as sete Sorte O Ipá Para ver a quem matar As sete sortes caíram O Ipá No capitão general O Ipá O Ipá O Ipá Olha as ondas do mar Vão quebrar O Ipá O Ipá Olha as ondas do mar Vão quebrar A vida do marinheiro O Ipá O Ipá É uma vida de labor Quando pensa que é descanso O Ipá É quando chega o vapor É quando chega o vapor O Ipá O Ipá O Ipá Olha as ondas do mar Vão quebrar O Ipá O Ipá Olha as ondas do mar Vão quebrar O Ipá O Ipá O Ipá Olha as ondas do mar Vão quebrar Amém